Abordagem policial, reação, tiro, tudo isso dentro de um caminhão? Que tal acompanhar com a gente um treinamento e um simulador de tiro? Fique com a gente até o final desse vídeo! Então estou aqui com o Major Siloto, que é assistente do Comando Geral e coordenador desse treinamento com simulador de tiro aqui para o efetivo do quartel do Comando Geral. Major Siloto, primeiramente obrigada por participar com a gente e explica por favor como funciona esse treinamento aqui no quartel. Eu que agradeço pela oportunidade bacana de divulgar e mostrar o trabalho que é realizado de capacitação dos nossos policiais militares. Então essa é mais uma etapa que está sendo vencida, que se iniciou há duas semanas com atividades práticas de técnica de abordagem, APH, que é a parte de socorro de urgência, envolvendo policiais feridos. Tivemos a parte de tática de confronto armado e o tiro. E o encerramento, o fechamento dessa instrução é com o emprego do simulador de tiro. Esse simulador de tiro foi uma solicitação do Comando Geral para a Polícia Civil. Ele é um equipamento que a Polícia Civil dispõe e está sendo empregado aqui para capacitação e, na verdade, a avaliação final dos policiais que pertencem à atividade administrativa do quartel do Comando Geral. E muito bacana isso que o senhor pontuou, de ser um equipamento da Polícia Civil. Então, acima de tudo, além de um treinamento, também significa um engajamento entre as duas instituições, Polícia Militar e Polícia Civil. Isso, acho que primeiramente é essa integração. Somos instituições co-irmãs e isso só demonstra o quanto há proximidade entre a Polícia Militar e a Polícia Civil e a cessão desse equipamento para nós só melhora a qualidade do serviço prestado pelo nosso policial e mantém o nosso policial também habilitado a poder desempenhar suas funções na rua e não somente voltado para a atividade administrativa. Então, o administrativo é sendo preparado para continuar prestando um serviço de boa qualidade à nossa sociedade. Justamente, é sempre bom pontuar essa questão da necessidade de treinamento, principalmente para o efetivo que está aqui no quartel do Comando Geral, o efetivo administrativo que tem essa oportunidade de estar se aprimorando, se atualizando em diversas técnicas. Sim, exatamente. Ele é um equipamento que dispõe de diversas situações, desde a realização de um tiro mesmo, a prática do tiro, que ele vai fazer em alvos, assim como ele simula situações reais, onde vai gerar estresse para o policial, porque ele vai ter que tomar, ele tem uma árvore de decisão, ele precisa decidir em diversas situações, muitas vezes até efetuando disparo para conter uma agressão, em outras situações, simplesmente a verbalização, os procedimentos policiais durante uma abordagem. Então, tudo isso nesse simulador é verificado. E o policial executa tanto com arma de porte, arma que ele trabalha no dia a dia, quanto uma arma longa, uma submetralhadora ou mesmo um fuzil, para justamente se aproximar ao máximo da realidade, sem que haja um risco para ele e a sua integridade. E com tudo isso que o Major falou sobre simulador, eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber como funciona na prática. Então, vamos lá com o Wagner? Bom, capitão, estou ao lado da investigadora de polícia, Bruna, que também é operadora do COP e é instrutora do simulador de tiro. Olá, Bruna, obrigado por estar conosco. Tudo bem, tudo bem, Wagner. Obrigada aí pelo convite. Não somente nós da equipe de instrução agradecemos, mas toda a polícia civil aí e a nossa unidade COP que está participando aí desses dias aí com os senhores. A gente pode ver atrás aqui o caminhão de simulador de tiro. Você poderia explicar para a gente como é que é estruturado, como é que é a estrutura dele ali, tem salas de tiro e como é que funciona? Sim, Wagner, então, o caminhão na verdade é uma inovação aí até do Brasil, certo? Se eu não me engano, é um dos primeiros aí a estar rodando no Brasil. O simulador de tiro, ele comporta duas cabines, né, para as instruções de tiro. Então, por questões de Covid, né, vamos estar atuando aí no curso dos senhores com dois alunos de cada lado da cabine. E desses dois lados, um instrutor dentro da cabine e dois operando o sistema, né? Então, o curso dos senhores estão sendo feito dessa forma, como um complemento, né, as instruções de tiro, comportando também situações que não tem como nós treinarmos na rua, né? Então, como é que é na prática ali? Como é que funciona? São colocadas situações do dia a dia? Como é que é essa parte? Então, ele funciona da seguinte maneira, com estandes simples, né? Então, a possibilidade do caminhão é pegar um policial, treinar ali com calma, né, dentro do estande, ele tem ar-condicionado e tudo, né? Os armamentos, eles são reais, nossos da polícia, né, de uso da polícia, como a 24 barra 7, 840. O que é o diferencial dele? No armamento, vai um kit, né, o kit que vem comprado aí para cada arma, né, instalado, né? Então, vem a gás comprimido debaixo dele e aí fazendo todo aí, como se diz, de 40, 60% do recuo de um armamento em funcionamento real, porque as armas que temos lá dentro são reais, né? E aí, o que nós podemos estar trabalhando com aí os alunos aí nossos da polícia, né, com toda a instituição? Podemos estar treinando o estande, correções, né, então, desde o básico do tiro, ali ele vai ter a possibilidade de, calmamente, estar manuseando a arma, né, no estande. Outras situações, temos exercícios dentro do sistema, que são de memória muscular, então, trabalhar a agilidade do policial, o tempo de reação dele, e aí, que é o grande, como se diz, a inovação dele, que nós podemos treinar situações reais, que seriam as tomadas de decisões. Tomar decisões que, na rua, nós policiais não temos como treinar, né? Então, ali vai aparecer um sanguinho na tela, estou morto, podemos fazer novamente, né, toda a situação, colocar outros finais, inclusive, de cada cena, né, temos cenas de abordagem, cenas de policial em folga, cenas de policiais do nosso dia a dia, né, inclusive nós, da Polícia Civil, né, os grupos especiais gravaram cenas que são do nosso cotidiano, para estar treinando eles ali dentro. Como a gente pode perceber, ele é um equipamento de uma tecnologia avançada e inovadora, né, que complementa o trabalho do policial militar, não é mesmo? Ou também do policial civil, na verdade. Com certeza, o que a gente pode estar falando, ele não vai substituir a questão do tiro real. Ele não vai substituir nós treinarmos uma abordagem, né, como se diz no dia a dia, com munição real. Porém, ali nós podemos efetuar quantos disparos forem, né, trabalhando isso neles, e essa possibilidade do real que nós, no dia a dia, podemos sair ilesos, podemos, digamos, ter mortes de policiais, mortes de pessoas, então, ele serve como um complemento, um complemento para esse treinamento aí, treinamento nosso da polícia. Bruna, muito obrigado por esclarecer e participar conosco, e também uma boa instrução aí para vocês. Muito obrigada, agradeço aí os senhores, né, de terem, como se diz, recebido nós tão bem aqui na instituição dos senhores, e não deixamos de ser todos policiais, né, precisando de um treinamento cada vez melhor, e é isso que nós estamos buscando. E aí, gostaram de acompanhar esse treinamento? Então, deixe aqui nos comentários. E não, não vá embora ainda, porque agora o Wagner e eu vamos lá para dentro do simulador de tira. Isso mesmo, capitão. E quem vai ministrar a instrução para a gente é a investigadora de polícia Adriana Ferrari. Isso mesmo. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Vamos lá ver como a gente se sai? A gente vai fazer os princípios do fundamento, né, como fazer base, cunhadura, risada, acionamento do gatilho. Dez vezes também, tá? Podem começar. É impressionante como muda o exercício, vai ficando mais acelerado e já muda a percepção. Já acelera um pouco mais o coração. De costas, de costas. Vai, continua acompanhando isso daqui. Excelente atuação, tá? Tem que ser que a gente não viajou, né? Sim, não. É impressionante a passagem. Muito obrigada. Obrigada. Nós queremos perder tempo. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma